CYE 439, Canal 4, São Paulo. Emissora geradora da maior rede de televisão da América Latina. Hora certa em São Paulo. Assista agora mais uma atração da rede Tupi de televisão, liberada pela censura federal para exibição neste horário. Éramos Zens, um oferecimento do novo homo que dá o branco total radiante. Vem a tristeza me entristecer. Quais a lembrança como a esperança me faz viver? Se sou tão rica, com tantos sonhos, como esta casa me pertencendo. Toda empoente me vê, me vê nascendo todos os dias. Mesmo nos dias que vão morrendo, pois com certeza tem sempre um dia em nossa vida que vai nascendo. Eu vou-me embora amanhã. Mas eu quero que você vá me ver, Itaptininga. Não importa o que vai acontecer daqui pra diante. Mas eu vou-te dizer. Dizer o quê? Eu te amo. 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 Clotilde, Clotilde, eu não quero que esse momento acabe nunca, nunca, nunca. Eu espero você, Taptinenga, Chiquero. Eu vou, eu vou assim que puder. Música Éramos 6, um oferecimento do novo Omo que dá o branco total radiante. Música Pois eu acho que você fez muito mal, Almeida. Não se engana assim uma moça de família. Depois que ela entrou em casa, eu quase contei tudo pra ela. O que é que você não contou, hein? Porque é você quem deve fazer isso. Então, Almeida, você acha que uma mulher vai acreditar num homem depois de saber que ele é desquitado e justo através do cunhado? Mas, Almeida, eu não entendo como é que você encara a vida. Não, a palavra de honra, Almeida, eu não entendo. Um homem tem de tomar suas decisões, tem de enfrentar os problemas, procurar resolvê-los, assumir a sua responsabilidade. Você pensa que você está falando com o teu filho, é? Mas era exatamente o que eu estava pensando. Parece mesmo que eu estou falando com o Alfredo. Quando eu tentava mostrar pra ele o que é senso de responsabilidade. Carlos, você que lê muito livro, me responde uma coisa, livro é tudo igual? Como assim? Ah, é que eu leio, releio o livro e é tudo igual, acaba na mesma? Não, geralmente não é assim, não. Mas que livro você está nele? Ah, é um livro que você não conhece. Ou melhor, você já leu, História de Fada. Imagina, você é o Alfredo que fala que tudo é brincadeira de menina, além de História de Fada. Pois é, né? Mamãe, deixa eu convidar a Carmicita pra festa aniversário da Isabel. É, eu também vou trazer minha turma. Que turma? Minha turma, ora. Tu que não podia ser, você não tem turma? Alfredo, você não vai trazer aqueles moleques aqui pra dentro de casa. Vou, por quê? A casa é minha também. Mas a festa não é sua e eles vão sujar tudo. E daí, você ajuda a mamãe a limpar? Olha aqui, Alfredo, eu não admiro esse desaforo, viu? Eu não admiro. Não admiro o desaforo, tá bom? Você não vai me pôr nunca mais. Eu não sei, cala a boca, fica aqui, cala a boca aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, vai, 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 Alfredo. Quem para? Se eu me for, depois vem pra lá, vai, 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 Alfredo. Chega, chega, chega. Mãe, o Alfredo quer trazer aqueles moleques aqui pra dentro de casa. Eles vão estragar toda a festa da Isabel, vão sujar tudo. Eu toco eles aqui, eu toco. É, a festa não é estúpida, não é tua. Ele é estúpido, mãe. Meus amigos são melhores do que ele. Carlos, pega sua roupa. Vai se trocar no banheiro. Isabel! Isabel, vem cá! Senhora, mãe. Olha, minha filha. Em uma coisa, o seu irmão tem razão. A festa de aniversário é sua. Portanto, é você que vai escolher quais são os seus convidados. Você quer convidar os amigos do Alfredo? Mas o Lúcio vem, ele não é seu amigo, Alfredo? Eu não quero o Lúcio, tá bom? Eu quero a minha turma! Eu não quero aqueles moleques sujos aqui na minha festa. Eles vão estragar tudo, mamãe. Eu não quero! Você vai ver, sua chorona. Você tá ouvindo, Alfredo? A festa não é sua. Portanto, você não tem direito de convidar seus amigos. Se você continuar assim, como tem sido até agora, amigo dos livros, no seu aniversário, a mamãe faz uma festa pra você também. Aí você pode convidar seus amigos. Eu não quero festa nenhuma, tá? Eu não quero festa! Alfredo, 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 vem cá! Alfredo, Alfredo, vem cá, Alfredo! Alfredo, para aí! Para já, amigo. Alfredo, não faz assim com sua mãe! A festa da sua irmã, é ela quem decide. Agora vai lá pro quadro de costura. Fica lá de castigo, até seu pai chegar. Não fico, tá bom? Não fico de castigo, compra nenhum! Alfredo! Alfredo! Eduque seus filhos com critério, Lula. Quando você disser pra uma criança, hoje você tem que ficar meia hora de castigo, é preciso que essa criança fique meia hora de castigo. Não se esqueça disso, que é importantíssimo. E nunca prometa demais. Nem castigos muito duros, nem passeios, e nem promessas que você não possa cumprir. Não se esqueça. Isso são fatores principais na educação de um filho. Foi assim que eduquei você, minha filha. E nunca me arrependi. Desculpe, papai. Eu fracassei redondamente. O que é isso, Dona Luna? Falando sozinha? Não, Dona Luna. Estava pensando alto. Estou com movimento? Até que não, Sr. Sérgio Sérgio. Só agora que diminuiu um pouco. Sr. Júlio. O senhor desculpe eu estar lhe cobrando, mas a proposta que eu lhe fiz para a sociedade, o senhor já pode me adiantar alguma coisa? Éramos 6. Um oferecimento do Novo Omo, que dá o branco total radiante. Estamos apresentando Éramos 6. O senhor me deu o prazo de um mês, Sr. Sérgio. Eu ainda tenho um tempo. Bem, mas interessa para o senhor ou não interessa? Evidentemente que me interessa, Sr. Sérgio. Só que o meu dinheiro está aplicado em outras coisas, por isso é que eu preciso de algum tempo ainda. Bem, eu compreendo. Eu gostaria muito de tê-lo como sócio, mas eu não posso esticar o braço que eu dei para o senhor. Até lá eu quero uma resposta definitiva. O senhor terá resposta, Sr. Sérgio. O senhor terá. Muito bem, Dona Maria. O senhor tomou direitinho os remédios que eu enviei. Eu acho que agora o senhor está com uma cara bem boa. Bom, só resta agora a gente dar uma olhada na febre, né? Está boa. Nossa febre já passou, já caiu a temperatura. Eu acho que agora a senhora já está pronta para a outra. Então, não precisa mais ficar de resguardo, né? Ah, é isso que não. Resguardo precisa sim. Mais um dia só, viu, Dona Maria? Depois a senhora pode fazer quantos tachos de goiabada quiser. Mãe, mãe, mãe! Acho que foi um menino que... Dá uma olhada aí. Mariana! Dona Maria, por céu! A ódio é para o tipo de... Candoca? As meninas voltaram por quê? Porque você escreveu o desfalo-viva, Candoca! E fiz muito bem. Se não fosse eu, Maria, você agora, ó, babau. Não foi por desinteresse, Alonso. Foram conflitos políticos, a guerra, problemas pessoais que ele enfrentou. Ele me procurou este tempo todo, como eu a ele. Foi falta de sorte, só isto. Ah, sim. Então, o homem some por 13 anos. E quando ele volta, diz que foi tudo uma falta de sorte. Ele não disse isso. Nem usou essa palavra. Então, é você que acha isso, não é? Como deve achar que... também foi uma falta de sorte de ter me conhecido, não é? Alonso, eu não disse isso. É, preciso dizer, Pepa. A gente vê nos seus olhos. Mas não é verdade. Alonso, você... Você foi o melhor homem que eu conheci na minha vida. O homem que me amparou, o homem que ajudou a criar a minha filha. Não, Pepa. Sua filha só não. Nossa filha. Sim, porque... Eu a vi nascer. Eu a eduquei. Eu a criei. Eu sou como um pai para ela. E sou reconhecido por ela como um pai. Não, Pepa. Eu não vou permitir que você, por uma paixão louca, prejudique a vida de Carmencita. Você... Você pode ir, se quiser. Eu... Eu nunca vou obrigar uma mulher a ficar perto de mim, ou me amar, ou coisa assim. Mas a Carmencita fica aqui. Você vai na festa, não vai? Vou. Ah, o Alfredo queria levar aquela molecada lá, e eu não deixei. Não é eles que mexem com você? É, sim. Eu fico me chamando espanholita e eu não gosto. Mas você não é espanhola? Eu não. Eu sou brasileira. Espanhola é só minha mãe. Mas o seu pai é brasileiro. Ele é. Eu gosto tanto dele. Ele não se importa que eu saia com você. O seu pai sim que é batuta. Eu não estou dizendo que vou. A não ser que você queira isto. E adianta eu querer alguma coisa? Eu pedi a você que esquecesse que não procurasse esse homem. Adiantou? Eu pedi a você que não falasse com ele quando ele voltou. Adiantou? Não, Peppa. Não adianta nada. O que você tem, parece ser uma obsessão. É a única maneira de se explicar o seu comportamento. Você não sabe o que esse homem significou para mim, Alonso. Você não sabe o que eu sofri. O que eu passei por causa dele. Não, Peppa. Eu não sei mesmo. Eu nunca perguntei nada. E nunca perguntarei nada. Eu aceitei você e caminsei da nossa filha de braços abertos. Eu esperei que com o tempo você esquecesse esse homem, se compenetrasse de uma situação, passasse a gostar de mim, que nós viéssemos, inclusive, a nos amar. Mas não adiantou nada. Isso até parece... Parece que você tem... uma espécie de doença, Peppa. Como é nada ainda? Hoje, o turco me encostou na parede. Diz que não pode esperar mais do que o prazo estipulado. Não sei o quê. Eu fui a mais dois bancos, mas... tudo igual. Vai ser difícil, Lula. Julio, hora a hora, Deus melhora. Hoje eu escrevi pra minha mãe, explicando tudo. Ela deve chegar no fim do mês. Eu quero essa casa muito bem arrumada. Lula, muito bem arrumada. Você sabe como minha mãe é. Éramos seis. Um oferecimento do novo Omo, que dá o branco total radiante. Omo, que dá o branco total radiante. Não sei o quê. Então, vamos pôr. Então, eu vi aqui, Atenção tem o que está umaار de 최근. Pai toda gente tem isso aí. Não pôr。 Éramos 2, 3, 4, 4... Laição tem o que está aí. Estamos apresentando Éramos 6. Pois é, mãe, coitado do Júlio, a Lola anda muito preocupada, sabe, também coitado, trabalhar tanto, ele merecia essa oportunidade, Lola tem passado um mau pedaço, hein, também já estou sabendo da Lola, do Júlio, das crianças, da casa, agora estou querendo fazer uma pergunta para você, olha. Ué, pode perguntar, mãe. Você e o Zé que se acertaram de vez? Ai, graças a Deus a minha novena para Santo Antônio, valeu. Ih, tia Candoca, o que é isso, hein? Eu não preciso de novena para Santo Antônio, coisíssima nenhuma, viu, era só o que faltava, vê lá. Como onde não, ela é assim mesmo, se mete sempre onde não é chamada. Não, peraí, peraí, que ela fez muito bem em mandar a carta para a gente, porque nesse negócio de doença, a senhora é muito teimosa. Sou teimosa coisa nenhuma, era uma constipação comum. Não era nada, se não fosse o Zeca, a esta hora, Maria, você tinha ido para o Sete e Parma. Tia Candoca, a senhora quer parar de dizer besteiras? Eu até acho muito bom que a senhora tenha mandado uma carta para São Paulo avisando a gente. Mas é bem da verdade mesmo, sabe, mãe? Quem não gostou muito foi a Clotilde. Bota, por favor. O que que aconteceu com a Clotilde? Ah, mãe, a Clô encontrou seu príncipe encantado. Ela está apaixonada, mamãe. Olha, é um ótimo rapaz, sabe? Ele é colega do Júlio, trabalha lá na loja. E logo, logo, ele veio conversar com a senhora. É verdade, Clotilde. Minha lua, traz um amor pra mim Vem depressinha agora, madrinha Traz um amor pra mim Minha madrinha lua Traz um amor pra mim Vem depressinha agora, madrinha Traz um amor pra mim Minha madrinha lua Você também não namora Anda assim como eu, madrinha Ando sozinha agora Vem deitar, filha Você deve estar cansada de viagem Ah, mãe Eu pensei que não ia ser feliz nunca Nunca Você merece, filho Eu disse que ia acontecer isso na sua vida Mãe Mãe Papai Vai ser uma festa muito bonita do meu aniversário A mamãe já começou a fazer os doces hoje Que bom, né, Pininha? Mamãe, o papai é rico? Não, Júlio Mas nós não podemos nos queixar No futuro Nós poderemos vir a ser ricos Se o papai fosse rico Nós íamos de a pé pra escola, bobo Isso não, Alfredo Muitos pais são ricos e não mandam seus filhos de carro pra escola Mas Pobre nós também não somos, não é, papai? Temos essa casa aqui E É a mais bonita da rua Essa casa nem é nossa Nós estamos pagando Por enquanto ela nem é nossa, não é, mamãe? Por enquanto nós não temos nada Papai não é rico hoje, Alfredo Mas Ele pode ter uma oportunidade de ficar rico Aí sim que vai ser batuta, não é, papai? Você falou com ele hoje? Falei Então Eu disse que Não podia esperar mais Eu tinha dado um braço E que não havia a menor possibilidade De ser prorrogado Você fez bem Depois ele vai arrumar esse dinheiro mesmo Se você ficar sócio do Calux No instantinho você terá a maior loja de São Paulo Ele tem tinho pra negócios Não sei não, Layla Eu tenho a impressão que ele vai me levar no bico a três por dois Lava nada Você sabe com quem está lidando? É só abrir os olhos Eu acho melhor Esse seu Júlio É muito mosca morta Eu fico besta de ver A importância que tem nesse mundo O dinheiro E a posição que as pessoas ocupam Mas veja o nosso caso, Lola Se eu não melhorar de vida Nem meus filhos vão me respeitar Nem meus filhos Eu não posso perder essa oportunidade, não Eu não posso Eu não quero que meus filhos me vejam como um fracassado Eu quero que eles tenham orgulho de mim A seguir cenas do próximo capítulo Um oferecimento do novo homo Que dá o branco total radiante Eu não quero que eu fique já Amém 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 Amém. Agora, cenas do próximo capítulo. Eu vou pensar. Depois converso com você. Pensa, Calux. Pensa. Pensa. O importante é se fazer um bom negócio. Eu volto a falar com você. Então quer dizer que eu não preciso me preocupar, não é? Bala de coco a senhora faz. Pode ficar despreocupada. Eu sou tiro e queda pra fazer bala de coco. Como é? A carmincita vem ou não vem? A carmincita vem ou não vem? E a lua atrás de lutar não vem a tristeza me entristecer. Se sou tão rica com tantos sonhos como esta casa me pertencem. Toda impoente vem ou não vem? Toda impoente vem me ver nascendo todos os dias. Mesmo nos dias que vão morrendo. Mesmo nos dias que vão morrendo.